isso tira um dano pica ó, agora é dano será que eu me fugi? se não tivesse o plasma assim beleza, me deu a chave do quarto não dá pra ver a loja dele ainda Vinicius Samba apresenta Parasite I-2 fala pessoal, beleza? aqui é Vinicius Samba e vamos continuar com o detonado de Parasite I-2 vamos dar seguimento ou qual é que é? e eu já, esse barril não tem nada ela falou um negócio estranho esses pensamentos estranhos aqui diferentinho não seria bom não seria bom aqui, né? tá, vamos enfrentar mais enemies mais inimigos eu espero que o Douglas tenha algo diferenciado da... eita tá achando que eu sou otário? nossa, eu esqueci que era dois uuuh, eu sou o Bito nossa, não vai deixar, né? falou sabia que tu ia fazer isso vou tirar a mira porque tá atrapalhando um pouquinho é só um por que que você salva toda vez, Vinicius? por que? mas por que que será que eu salvo toda vez, velho? não sei, eu acho uma precaução, será? será que é é uma precaução? eu queria usar spray nesse bicho, mas não sei se vai cair vamos dar uma dar uma verificada que eu dei o item com o ponto de interrogação spray não sei se vai funcionar não tem que ter essa poxa energizada, né? puta que pera spray ah nossa nossa, ajudou pra caralho ficou no chão sei que ele não ia ficar no chão ia se levantar rápido não posso tomar um dano um desses filhos da pro uia que alegria de viver não posso tomar um dano toma quase que ele morre pra própria parede ah, cara tá lá não vai ter nada se tiver eu vejo depois mas acho que não dá nem pra entrar lá pelo amor de Deus, né, cara porra é essa ixi é os bichos diferenciados ó, começou, né? mas isso aqui é um problema, cara que a gente pode se ferrar bonito por isso que eu não tenho crosses não é nem o caso do boss é o caso dos filhos da pro, hein? ai, ai, ai vou tomar uuuh, rapaz não, fi é necrosis sem necrosis esses bichos são filhos da pro, velho então tem que ter necrosis antes do boss com certeza ele encheu a vida ele deu tempo ele encheu a vida morre aí, police vai encher a vida não pra atacar não dá tempo, noob por que que eu não botei o tiro energizado? essa é uma pergunta boa mas agora vamos lá, né? e porra cadê minha Coca-Cola pra mim encher o MP, cara? apesar que eu ganho bastante MP, né? uuuh podia ter dado uma coisa melhor pra vocês bichos novos, né? pra mim dar bola de doze, porra tá, tá fechado, né? acabei de ver agora, cara foi no vídeo anterior que eu vi mas, né? acabei de ver essa é a única porta que podemos adentrar beleza hummm o que que teremos aqui? sedante é bom a gente levar um porque a gente vai levar o status ok podia largar esse GPS, né? tonfa vai ser difícil de usar mas eu vou deixar isso aqui a gente não vai usar, cara a gente não tinha outra bala de doze? ou era só essa? era só essa não tem nem como usar bala de doze a cama está pronta mas não tenho sono porque não tá de noite não tomei meu banho gostosito save o negócio é o save, cara salva essa porra, cara assim que eu gosto esse banheiro a gente tomar banho ó mas eu não lembro não, aqui o cara faz uma reflexão só, né? das mitocôndrias as mitocôndrias beleza sem sem conversa é uma escada pode descer não tem perigo não tem óleo pra te deslizar e cair de cabeça no chão puta, essa parte ainda bem que tinha um save ali mas já nossa caralho tirei 100 do bichão vem, cara nossa tiro energizado ajuda pra caralho velho hehehe filha da pro tu quer tomar tiro? que que não avisou? fica só me cercando ele viu que ia cair na minha trap, né? ele viu que ia cair na trap lembrando que a gente morre com o Rick e aqui tem uma trap do ano então fica esperto aqui nossa primeiro a gente a substancia mata o meliante que fica parado tomando tiro eu tenho que correr, né? puta, isso aqui é um problema grave esqueci que tem que correr não vou arriscar usar tiro energizado que que a paz não morre ou eu morro ou eu não consigo chegar é um dos dois nossa segue a cá o filhote pelo amor de Deus, né? calma, calma, calma gente uh, mas já chegou chegando assim? mas já? não era brinks nossa mas já? cara, tiro energizado é muito útil, velho tira um dano nossa, me ferdi não que beleza tá querendo passar o tempo do meu tiro energizado? que foi? um dano ahhh pô que eu nem ca- eu carreguei? eu não lembro eu sei que eu demorei a me mexer Porra, como não, cara? Mentiu, já tava fora. Tem que cuidar pra não morrer aqui agora, pelo amor de Deus, esse poste me ajuda, né? Bem cuidado, bem cuidado. Nossa, bora virar, cara. Meu Deus! Vamo lá. E partezinha chata, velho. Nem é igual nessa porra. Ó, eles não... Vem, filho! Ah, e o outro filha da puta vem, né? Estão indo rápido demais, meu irmão. Quem acha que tinha morrido? Controla não, filho. Ah, agora tu decide morrer. Esperou o outro vir, cara. Nossa, uma bala a 112. O quê? Tão fácil! Porra! É rateada minha, cara. Rateadas que não podem acontecer. Eu fiz muitas delas. Eu fiz muitas delas. Ai, ai, ai. Ahn... Tá. Eu acho que vou pegar o tiro energizado 3, apesar de que vai aumentar o gasto do MP, né? Pra... Ah, mas é em 1, né? O tempo vai diminuir. Do tempo que a gente fizer. Só que é 3200, né? Esse é o problema. Não são poucas XP, não. Tá bom. Nossa senhora! Vou morrer um pra caralho, hein? Eu não vou cortar as mortes, não, tá? Vou mostrar tudinho e corte... Vou cortar a parte que eu morri, no caso, né? A parte que eu morri, não. Vou cortar para a parte que eu morri. Falei errado. Vocês vão estar vendo quantas vezes eu morri. Beleza? Aô! Nosso amigo Kyle ficou assistindo todas as nossas mortes. E falou, porra, aí de novo, cara. Tu morreu de novo. Sério é o mesmo. Sério é o mesmo. Tu morreu de novo. Parece uma bolsa ali. Chavezita. E um tônico 1. Não sei se os tônico vão servir. Eu achei que ia, né? A gente tem que aumentar a nossa vida. Consegui uma armadura nova. Eu quero ver como eu não vou deixar o dog morrer. Isso que eu quero saber. Como que eu vou fazer? Porque... Tem que ter uma arma muito poderosa para matar o boss. A gente não tem M4A1. A gente não tem launcher. Tem uma porra nenhuma. Vamos ver o mercado como que vai estar, né? Espero que tenha algo. tenham ocorre. Enfim. Corre do negocio. vã... 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 vã. Ele podia me acertar também, esse pá, né? Melhor meter bala. Depois eu vou lá e pego de novo. E vou indo assim. Acho uma boa. A gente pode dar uma explorada. Não, a gente tem que dar uma explorada pra cá. Tem um bichano na garagem. Ah, tá. Mas a gente vai fazer toda a volta e vai estar o bichano de qualquer jeito lá. Ok. Deixa eu ver se tem algo aqui. Não lembro de ter, né? E realmente não tem. Tem na outra sala aqui. Podia voltar e salvar, né? Porque eu sei... Ah, ele errou. Acertou. Para, filho. Meu Deus. Oh, meu Deus. Beleza. O tônico vai servir de algo que esses bichos não matam na hora. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus, né? Também. Qualquer bicho me matar na hora. Daí eu jogo até troll face, né? Não é nem na ximeira, mas... Ok. Aqui vai ter uma... Aqui vai ter um tônico e uma tampa aqui, né? Uma tampa, um imã. É tampa, né? É as tampas antigas das Coca-Cola. Quando era de vidro. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Ninguém. Ninguém. Ninguém, ô cara. Nossa. Não mira no certo, né, cara? Incrível isso. Nossa. Dois. Meu Deus, velho. Pelo amor de Deus. Vou morrer. Ah, olha isso, cara. Não mira no certo, porra. Vai tomando zoio, mano. Que, velho. Nossa. Por que que eu não salvei? Que loucura. Dessa vez eu deixei salvo. Eu vou usar um tônico. Eu não sei que caralho eu posso fazer, velho. Porque aqui são muitos. Mas eu acho que eu peguei uma estratégia melhor. Não, não, era Hermes. Dá pra te virar no certo, pelo amor de Deus. Eu não tô com tonfa, né? Não. O cara tem que dar de um e um tiro, cara. Que é mais garantido. Tu gastou. Aqui tudo faz, né? Mas... Pra que não ficar atirando enquanto o bicho já caiu. Que coisa coisa. Eu vou botar o tonfa, já que tem lugar sobrando. Mas nem... Nem estamos peitando os golems por enquanto, né? Então... Complicado. Tem um mapa aqui, né? Tá. Eu já não. Eu achei que ela pegava o mapa pra algum motivo. Eu quero Coca-Cola. Coquita. Platita. Eu não nem fiz essa merda ainda. Essa merda. Eu tenho uma estônica. Eu tenho uma estônica. Tem. Vou usar esse estônico tudo, velho. Quero nem saber, irmão. Vamos ver. Eu acho que vai ter golem aqui. Ai. Ai, ai, ai. É o invisível. Obrigado por ser o invisível. Eu não sei se... Se eu agradeço. Eu já esqueci como matar ele. Eu sei que eu... Teve ficar dando voltas. Chutar ele. Deixa eu botar alguma coisa, velho. Tira o nervizado. Tá. Ok. Se ele me atacasse direto, tava fudido. Isso aí. Mantenha isso. Quero um item bom seu também, né? Opa. Nossa, ele me acerta. Se ele me acerta, rapaz, eu ia ficar bem crazy. Tá meio perto, hein? Tem que ficar esperto com isso. Boa. Nossa. Peraí do céu. Não creio, velho. É. Enganar quem, meu fulgato? Quero se enganar quem? Aê. Ok. O golem é demorado. Mais que aquele filho da pula. Pelo menos o invisível, né? Eu tenho algumas manhas. Mas a primeira rachada, eu morro. Nos outros golem, eles são mais difíceis de desviar, parece. Ah, não. É só uma. Não tem como escapar, velho. Eu sabia, velho. Uma. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Lugar meio estreito ali, com pouca visão também. Será que se eu usar o plasma, né? Não ajuda. O quê? Não tinha como ele ter me alcançado, cara. Ah! Caralho, velho. Cara, o pior que... Você deve estar se perguntando contra outras mortes. Ah, quero ver lá na frente. Quero ver lá na frente. Isso. É o pior que o início é o que mais foda, cara. Não pode tomar um daninho. Não sei nem se eu vou ter bala pra isso. Ah, ele não vai ser... Olha isso, cara. Como é que pode? Como é que pode? Nossa, se ele me acerta de costas, eu não ia ficar puto, não. Ah, é? Não? Ah, eu não posso fazer isso, cara. Tem que ir pro lado. Não posso fazer isso que eu fiz agora. Ah, papapé, que pé? Não tira porra nenhuma isso. Eu achei que ia adiantar alguma coisa. Ah, eu preciso atirar de longe também. Nossa, eu mexer o direcional mais agora. Não, já tô não. Ah! Não, já tô. Não, já tô agitando. Deixar o plasma que não tem ajudado em nada. Praticamente. Ah, só isso. Tá aqui tirando, cara. Tá aqui tirando também. Nossa, eu fiquei bem vulnerável. Não sabia pra onde ir. Ainda bem que ele fez isso. Boa. É, eu acho que apertar os botões é... Eu falei antes que era o direcional. Agora quer apertar os botões. Toma. Agora tá tirando um bom dano. E agora não. Aí, agora tô acertando. É, não é aleatório. O cara tem que saber fazer a parada. Não, me acertou de dó. Morre, capeta. O bicho não morre, cara. Nossa, demora, hein. Oh, mas eu fiz certo, eu acho. Tentou, né? Boa. Ah, sumiu rápido demais, cara. Não é pra ter sumido rápido, assim. Ah, quando tem um poca-bala... Isso é um pedaço de nobre. Boa. Ah, bicho demorado, cara. É pra morrer, velho. Ah, bicho demorado, cara. Ah, bicho demorado, cara. Ah, bicho demorado, cara. Boa. Ah, lítio. Pelo amor de Deus, me dê algo que vale a pena. Além da experiência aí do BP, que é bastante. Mas eu não tenho a M4A1, como é que eu vou usar isso, cara? Me diz como que eu vou usar se eu não tenho M4A1. Nossa, é bom que aquele tio tenha essa porra, velho. Eu não tenho a M4A1. Ah, bicho demorado. Ai, meu Deus. Meu Deus. É, com certeza vale a pena. Por que ele tá dizendo que tá fechado? Ah, tá. Tá, tô em outro lugar. Ô, eu vou salvar e... Daqui a pouco, né? Bom, eu tive que salvar por outro caminho, porque temos surpresa e motherfucker aqui. Eu podia ter voltado por esse caminho e só avisado, né? Ó, isso aí é o que temos aqui. Eu queria já usar o aparato. Hum, os dois são. Os dois são. De cheiro. Um só protege, outro não. Ai, eu tô sem bala. Esqueci disso. Dez de dinheiro não é nada pro que eles dão. Mais golem por aqui. É. O golem fez eu gastar toda a minha grana. Valeu a pena. Não vou dizer nada. Não valeu, valeu. Ô, se valeu. Mas, né? Agora a gente vai testar nossas habilidades. Porque tem um de espada e um de tiro. Um de tiro eu acho até fácil desviar. Porém, tem que ver a situação que a gente tá, né? Já. Eu não sabia que tava descarregado. Eu não sabia. Ó, os dois são de espada. Achei que era um. Eu achei que era um de espada e um de tiro. Eu tava tomando meio que cuidado, né? Não sei se vai dar. Não dá, cara. Fazer nada. Ele desiste. Daí não dá tempo. Nossa, daqui dá. Ah, é fácil. É... Ah, não. Fiz merda. Uh. Não pode ficar muito perto dentro. Sorte que o outro não tá agindo, cara. Por algum motivo. É até que é fácil desviar, mas... Tu não pode dar uma rachadinha, cara. Olha lá. Ele dá um, né? Ele mostra que vai vir. Olha. Morri. Olha. O outro vai vir. Arraqueado. Isso aí nos dá status, tá? Não fica muito perto, né? Ou longe. Dá status de qualquer jeito. Uh. É só não correr reto. Ficar dando volta quando ele... For ameaçar de ir, ó. Ele vai na direção onde tu tá. Mas se tu ficar correndo, ele continua indo, no caso. Se eu ficar assim, ó. Correndo, ó. Ele continua vindo. Ele para porque ele viu que não vai dar bom o ataque. Então, esse é o esquema para matar os da espada. Ah, meu Deus. Meu Deus, cara. Ele nos dá silêncio. Só não cega, pelo amor de Deus. Acho que só dá silêncio isso. Opa. Holden, ó. Matalha com o Tomf. Demora mais no vídeo. Mas eu não gasto tanta bala. Mas eu não gasto tanta bala. Eu tô quase... Gola e me deixo sem bala toda vez, cara. Será que cada vez que eu matar um inimigo aqui nesse jogo eu vou ter que salvar? Porque eu vou morrer pra caralho. Foi assim pra pior as mortes das outras dificuldades. Assim pra pior. Resplandador, proteína. Vem com esse proteína pra cá. Já usa, cara. Nessa vez de porra nenhuma. Eu já vou usar. Agora eu não sei se eu vou salvar ou não. É uma pergunta que não se deve, assim, né? Escutir muito. Eu vou salvar. Agora vamos pro dos tiros. O dos tiros! O dos tiros... Cara, pode usar. Eles até têm um favor. Se tu for esperto. Só que aqui é muito estreito, velho. Fudeu! Nossa, me matou na hora. Por dó. Toma aí, ô noob, leu. É, daí eu entreguei, né? Tem que salvar cada monstro, cara. Não tem como. O plasma, ele é bom pra... Aquele sem armadura. Ele fica meio paralisado. Morri na hora, por quê? Na real é que eu tô seguindo pelo caminho mais difícil, que é... Tentar fazer os dois se matarem. Ia me sobrar a bala pra caralho. Isso que eu ia fazer. Nossa, ele me acerta. Vamos ver. Eu vou mostrar aqui como é que funciona. Ó, ele fica assim. Mas não fica muito tempo. Ah, ele me acerta com a arma. Ah, o outro já tá querendo coisar, já. Não se tromete na briga, caralho. Eu posso atirar nas balas também. Mas nem sempre dá certo. Boa. Esse aí tá fazendo coisas diferentes do que eu tô acostumado. Ele tá parando de atirar. Ele tá parando, ó. Tá parando no meio. Ah, eles fazem de vez em quando. Tá certo. Acho que eu me desacostumei. Ai, velho do céu. O que houve aqui? Ele não tá acertando. Tá certo. É que tirou meio aleatório, hein? Não apareceu o laser. Ah, filha da pro. Filha de uma pro. Por que que eu... Ah, esqueci. Me deu silêncio agora. Tira. Tira. Quando é um sozinho é de boa. Que nem o da espada, né? Mas quando vem os dois junto pra cima a gente ir. Aí dá uma complicada. Ainda mais quando um tá atirando e o outro tá com a espada. Eu costumo usar meu favor esse tiro dele, né? Opa. E aí, velho? Beleza? Só que eu tô gastando bala pra cara. Eu não tenho outra alternativa. Tem que gastar bala. Por enquanto eu tô com essa sabra uma merda aqui. Por isso que é ruim de plantar a gola aí no início. Pega uma sabra uma merda pra caralho. Caiu. O ruim é que esses gole não dropa coisa boa, cara. Foda-se as balas, né? Gastei a mais. Eles não dropam coisas muito nice demais. Ó, o cara dropou granada. Eu não tenho granada na loja. Eles não dropam nada assim de muito diferente, sabe? Eles dropam uma coisa a mais, claro. Mas não de muito diferente. Deixa eu ver se vai... Ah, vai ter inimigo no caminho lá, né? Eu vou salvar, gente. Não tem como não. Esse vídeo, o bruto, deve estar com 50 horas já. Porque, né? De tantos que eu morri. Mas... Eu quero chegar até o Chiu e ver o mercado dele. Ver se vale a pena. Esse vídeo provavelmente vai ficar longo. Tenho certeza que isso. Acho que tem que dar toda a volta, né? Tá certo. Eu vim aqui por causa dos inimigos. Puta, pior que esses inimigos aqui são chatos, cara. Eles estão num lugar muito estreito. Eu precisava do plaza pra caralho. Ah, tava muito perto. Tá muito estreito isso aqui, cê é louco. Não vou me arriscar, não. Já eu sei que eu salvei, mas meu Deus. Daqui a pouco eu não tenho espaço no HD pra gravar tudo isso aqui. Tá bom. Como é que eu puxo o item? Meu Deus. Ae, essa é que eu gosto, gente. Pega? Caralho. Caralho. Ah, aqui tem inimigo também, né? Eu fico com medo de enfrentar mais de um inimigo sem salvar. Ó. Falou! Vamos ferrar. Já era pra ter acabado esse vídeo aqui já, velho. Ainda mais vocês que são meio arriscados. Ô, dog. Até esqueci o nome do nosso dog. Eu vou tentar fazer pra tu não morrer, cara, mas... Com as armas que eu tenho, é meio complicado. Sou obrigado a pegar uma granada launch. Obrigado. Cheio das armas, dá uma. Uma. Eu só quero uma. Ah, ele tem um lança-granada. O jogo faz isso aqui de troll, né? Eu não lembro dele ter, não. Olha, ele tinha. Acho que ele tinha. O jogo faz de troll porque... Pra que não deixar o cão morrer, né? Deixa eu ver o que que ele tem de armadura. Eu preciso de uma aqui. Saiu lá, cara. Nossa, 20 HP. Ataque de min 6. HP recover, né? No final das batalhas resiste a poesão. Foda-se o poesão, cara. Mais 20 MP e ataque de min 4. Deixa eu ver como que tá a minha armadura. E dá mais 10 MP e 5 ataque. Eu não sei, cara. Se é uma boa comprar isso aqui. Deixa ele falar sobre o abrigo e tal. Se eu tô com um pouquinho de medo. Eu tô com uma grana boa. Nossa, barra de lábios. Isso aqui faz o quê, velho? Eu esqueci o que faz a barra de lábios. Resiste a silêncio. E dá um ataque de 1 MP. É só isso pra resistir a silêncio. Seria uma boa até, mas muito caro. Eu vou ter que guardar a grana pra lançar granadas. Eu vou perder 10 MP com essa armadura. Foda-se. Eu quero poder de ataque e de defesa. A gente já tá morrendo de qualquer jeito mesmo. Quero que se f... Beleza. Então vamos deixar para o próximo vídeo o resto. Que esse eu já morri demais. Eu sei que eu não fiz muita coisa. Mas vai seguindo assim. A gente vai seguindo pouco a pouco. E nos vemos no próximo vídeo. Onde vamos descer. Onde tem aquele monstro horrível lá no poço. Ele nos matava com 2 ataques no modo normal nesse aqui. Ele só respira e nós morre. Então é isso aí. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aí embaixo. Dá uma ajudada. Vê aí os links na descrição. Vê mais sobre mim fora aqui do YouTube. Então é isso aí. Um abraço e falou. Um abraço e falou.